Sendo um dos pilares fortes entre a cultura pop e o entretenimento como um todo, a atmosfera apocalíptica de zumbi tem se tornado algo cada vez mais desejado pelos fãs. Em 2020, a gente teve bastante jogo interessante pra jogar nesse quesito, tá? E esse ano não vai ser diferente, galera. Então prepara o bolso e vem comigo pra gente ficar por dentro dos 10 melhores e mais interessantes jogos de zumbi que vão sair em 2021. Bora lá, porque o vídeo só começou. Pra preencher aquele vazio que a gente tem sobre Left 4 Dead, uma equipe da Turtle Rock tá se preparando pra trazer mais daquela ação cooperativa insana de uma tança de zumbis. Back 4 Blood parece que vai ser um jogo perfeito pra esse quesito, e tudo que a gente viu do jogo até agora parece ser muito da hora. O que nos resta é torcer pra que tudo isso chegue de forma grandiosa quando ele realmente for lançado. Outro jogo extremamente interessante cooperativo de matar zumbis pra gente ficar de olho é No More in Hell 2, tá galera? Construído a partir do sucesso do primeiro jogo, esse game tá prometendo uma matança intensa de mortos vivos. Aqui, oito jogadores lutam em circunstâncias adversas em mapas não lineares e que mudam dinamicamente. Enfrentando hordas de zumbis e lutando pra sobreviver, você precisa vasculhar tudo de armas e munições, além de vários outros fatores bem legais. Anunciado já faz um bom tempo esse MMO de mundo aberto é The Day Before e tá fazendo grandes promessas no que tem mostrado até agora. Com uma jogabilidade substancial pra encontrar recursos e construir uma comunidade de sobreviventes, a gente precisa lutar pra sobreviver e enfrentar hordas de zumbis famintos em um mundo pós-pandemia. O game tá sendo bastante comparado com The Division e parece ser um dos maiores promissores de 2020. Apenas, cowboy. Apenas, cowboy. Escute. This is Woodbury Survivor Colony speaking. If you can hear this message, it means that we have opened our doors for new survivors. We can give you food and shelter and ensure your safety. Here are the coordinates. Did you hear that? Yep, I got a message too. Great. Maybe I can sell my junk there and get myself a better rifle. Ao contrário de muitos jogos de zumbi dessa lista, Undying não vai usar sua base de algo pós-apocalíptico só pra entregar uma ação frenética cheia de sangue, tá? Mas sim contar uma história convincente e emocionante. O game conta a história de uma mãe que é infectada por uma mordida de zumbi e tá cada vez mais perto da morte. Mas ela ainda precisa ensinar o básico da sobrevivência pro seu filho. Onde, em muitos momentos, a gente vai passar por cenas que pode deixar o jogador chocado e ao mesmo tempo emocionado. Jogo de terror que pode utilizar de forma adequada o seu cenário pra uma experiência multiplayer tensa é uma coisa diferente de qualquer outra coisa, né galera? No papel, pelo menos, é isso que A Way To Be Dead promete ser, tá? Aqui, quatro sobreviventes tentam escapar de um hospital infestado de zumbis enquanto um único médico louco tenta caçá-los enquanto também outros zumbis causam estragos enormes por onde passam. Essa ideia de jogatina continua sendo uma das mais interessantes também, tá? E pode funcionar como uma boa harmonia de gameplay. Ao longo de muitos anos, Resident Evil superou as suas raízes no que diz respeito à transformação que teve essa série. Apesar da gente ver muitas novidades sobre tipos de armas biológicas, Resident Evil 8 Village ainda vai nos oferecer uma boa e velha ação de matar zumbis de vez em quando. Jogado em primeira pessoa, essa aventura continua com Ethan Winters, né, desde Resident Evil 7. E agora dessa vez, a gente não vai ter só zumbis, tá galera? Mas vários outros contratempos pra servir de tropeço nessa caminhada. Com uma das premissas mais interessantes de 2021, é difícil a gente não falar de After The Fall, tá galera? Situado em um pós-apocalíptico invernal, uma pandemia mortal empacou a sociedade na década de 1980. E aqui, os jogadores vão enfrentar uma boa diversidade de zumbis e monstruosidades, tudo isso através da realidade virtual. O game promete um mundo compartilhado, uma campanha cinematográfica e muito conteúdo final pra manter os jogadores engajados depois disso. Com uma boa mistura pós-apocalíptica e cheia de ação, The Last Stand After Match traz um grande foco nas habilidades do jogador, na busca de recursos e uma mecânica incrível de risco e recompensa. Por exemplo, quanto mais difícil for de você explorar uma respectiva área, maior vai ser a sua recompensa. Também jogado de forma isométrica, os desenvolvedores disseram que esse também pode ser uma das grandes opções de jogos de zumbi em 2021 também. Controlando personagens icônicos como nos filmes, esse é The Evil Dead, um jogo multiplayer online que funciona mais ou menos na mesma pegada de jogos como Sexta-feira 13 e Dead by Daylight. Pelo menos o que sabemos até agora, galera, é que o jogo vai seguir a história na qual um portal se abriu permitindo que todo tipo de criatura chegasse no mundo. Então você e os seus amigos precisam trabalhar juntos como uma equipe enquanto outro jogador assume o papel de uma criatura que está tentando dizimar a humanidade. Para finalizar, a Techland criou um mundo praticamente sólido e bem agradável no que diz respeito a um apocalipse zumbi. Apesar da desenvolvedura estar passando por muitos problemas internos, como eu já comentei aqui no canal, ela está confiante ainda de que Daylight 2 vai sim chegar em 2021. Com mais parkour e mundo aberto ainda mais extenso, o game vai ter ainda mais zumbis para matar e um foco na escolha do jogador na narrativa. Eu estou bastante ansioso para ver se o jogo chegar esse ano ainda, tá galera? E claro, ele também faz parte de um dos mais promissores nesse quesito. Meu nome é Aiden. E eu estou infectado. Então é isso galera, se você é fã de jogos de zumbi, essa lista com certeza vai saciar a sua jogatina. Lembrando que tem outros jogos legais para a gente jogar também, como o Improvável Dead Island 2, o Sinset of Planet, o Fall Nation e muito mais. Qualquer novidade que rolar sobre jogos novos, eu vou compartilhar com vocês aqui em breve, tá? E se tiver alguma recomendação de algum jogo que você não viu aqui na lista, já deixa aí nos comentários para a galera ficar antenada. Antes de fechar o vídeo, não pode também esquecer do tapão no like que ajuda o canal a crescer e ser ainda mais divulgado. E se você quer ficar por dentro de todas as listas que eu faço aqui, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações para você sempre ser avisado pelo YouTube. Um grande abraço e um ótimo final de semana para cada um de vocês. E se inscrever e ativar o sininho de notificações para vocês.